I don't want to sing a song to you baby, you know, the place is burning down Fala seus putos e lindonas do meu canal, Dragoa na área Vou agora apresentar para vocês os vídeos, no caso, um, dois, não, dois vídeos só Que eu tenho aqui para mostrar para vocês deste campeonato que foi do dia 16 de 5 de 2015 Que eu participei junto com uns amigos meus, vocês vão ver quem foram meus amiguinhos Trouxe do NA e o OG, o Osvaldo Gandier, se eu me lembro o sobrenome dele Ele é um colombiano, muita gente fina, que ficou nos representando e comunicando com os GMs Muito show de bola Só que eu estou muito triste com este campeonato, porque não deu certo em muitos pontos, né Faltou comunicação entre a gente e os GMs, é horrível isso, né Mas em todo caso, vamos lá Vamos... a primeira partida contra o Kimmy da Anubis Que coisa para eu aumentar ele? Reloadando! Opa! 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 Eu vou matar o meu, já estou feliz Mais ou menos o heli Eu tenho bombas, eu sou de bomba É o diabo, eu não posso matar Que tal coisa? Se desconectou Que coisa? Nós não paramos, nós não paramos Confesso que não vai matar aqui agora Já, já Já Ah, não matou outro, LOL Por favor Não, anti-chick Pronto, foi bem rapidinho, né velho? Essa batalha aí não foi nem a primeira, foi a segunda batalha Ganhamos o W por conta que o Sei La Cachoeira não apareceu No caso, dois jogadores Sei La Cachoeira não apareciam Mas, depois logo dessa batalha aí foi bem polêmica Porque o Gelliman, que é o jogador colombiano que estava aí Esse da Hell Angels que você viu Ele não gravou o ACP Ele não sei que merda deu na cabeça dele e simplesmente ele não gravou Então, o GM, né Viram que só apenas um jogador não gravou e resolveu desqualificar ele Ele foi desclassificado do campeonato E a gente teve que seguir a próxima batalha sem ele Só que a batalha demorou tanto, mais tanto, que o pobre coitado do Dizzy trabalhava às 5 horas da tarde Ele precisava ir para um emprego desesperado Deu 5 e meia da tarde e ele já desesperado que correr não podia faltar um emprego E, simplesmente, ele ficou só até começar a batalha Pois há uma regra que seríamos desclassificados se ficássemos em 3 Apenas 4 participantes poderiam prosseguir a batalha Ou... então ele fez isso A gente usou um bug da regra Ele ficou até começar a batalha e saiu da batalha Só que... é... assistam logo e vejam como é que foi a batalha Entendo o que aconteceu A gente fez muito, só que... assistam Tô pra ser mais tempo Tinha hora F*** eu tenho de certo F*** eu tenho de certo F*** é, eu tenho 3 a 5, eles ficam só que... R$11 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 EISI Valeu R$11 Esses caras são ruins, temos que ser. É fácil. Eu implantei. Fique-se. Fique-se. Nosso? Nosso? Ah, você disse que foi. Fique-se. Um, um- dois, um dois, 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 três, um dois. Veja... E... Vam Vam. Vam Vam. Vou sonar e veja. Por 3. Certificado. Vam Vam. Não, não, não Oh f**k Good, good Lolo Bom, eu me maté Dragoa Easy Easy Eu me maté Dragoa, não mora Oh, aqui é o Fox Rocks Dragoa tem bomba, me manda Olha a outra, Dragoa F*** lag Não, 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 não Arme a bomba, arme a bomba, em B, em B Bip, blag em B Ok, ok Ok, ok Hoje, hoje Não o vi, foi muito Do your best rock, bem Go toa, go toa Go toa, go toa Go toa Logo Lá ÓB O que foi 1960? Não s마 Seu Um Não 场 Bem, você pode, Colts Rock. Isso sim é um bom rusher. Olho. Bem. Boa, Fox. Campe. Campe você em Bombi B. Ah, vai B. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Come, come, Clee. Boa, boa, boa. Fuuuuck it. Fuuuck. I'm very lagging. Não, é. Aí é. Haha, pareceu hacker né velho? Mas não, ele não é hacker não galera. Infelizmente é porque eu estou lagado ao extremo mesmo. Aí dá a impressão que o cara tava trocando de mira viu? Fuuu. 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 Furu, Fuuu. Fuuu. Fui. Fui, Fui. 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 Ah, cuidado com o dia atrás AH FUX Ele pegou a bomba No, ele me matou Fua, fua Outro aqui atrás Back Ok Coach Roxy, queres me cu... No, no me cures Me muero más adelante No alcanzas Ahí, bomba, coge No, 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 no Good Bien Oh FUX Easy Rafa, Coach Roxy Rafa Rafa Cof el self V V V again EEEE 2A3 Ok, 3A Me mataram pela espalda Atrás, atrás, tá bem Go, 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 go Como se diga, vamos Dragoa, saque a tua casa 2, 2, 2 Ok Em frente A, em frente A Aí, aí, aí em, aí em, aí em, aí em, aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Na 15 Ah, filho da puta, meu deus Filho da puta, vou tirar do clã F***ing lag F***ing lag Lo vi F***a F***a Boxe wrong Aí está, é tuyo Rom, 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 Rom Come down, come down NICE GUYS GG, guys Easy guy OPLODED E, ACP Sorry guys, I'm very lagged No way Otrudente OFyc praticamente levou o time todo lá Mas, trabalho e equipe né de certa forma Mas vamos lá Vocês viram o que a gente teve que fazer pra ganhar né 3 contra 5 E mesmo assim, fomos classificados Quer dizer, não fomos classificados e ganhamos em segundo lugar E eles disseram que nós não temos jogadores o suficiente pra ganhar Eu não entendi muito bem isso, né A parte que eles viram que a gente queria bugar Ah, não em todo caso é bom que a gente aprendeu algumas coisas que a gente não sabia no próximo campeonato vamos tirar mais um dia valeu galera eu não vou dar um rei não quero dar um rei temos culpa também né eles não são culpados então vamos lá vamos pra próxima valeu abração até a próxima esse cara aqui é um animal velho esse cara é um animal